Uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10 mil metros quadrados. Um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 hectare será usado para a construção de ruas e calçadas, e o restante será dividido em terrenos de 300 metros quadrados cada um. Os 20 primeiros terrenos vendidos terão preços promocionais de R$ 20 mil e os de mais de R$ 30 mil. Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos será igual a... Bom, para a gente resolver essa questão, eu preciso descobrir quantos terrenos ele vai disponibilizar para vender. Quantos terrenos serão vendidos? Então vamos começar com a seguinte informação. Serão 3 hectares disponibilizados para a construção do loteamento. Desses três, 0,9 hectare será utilizado para a construção das vias, ruas e calçadas, a parte estrutural básica do condomínio. Então, qual é a área disponível a? Bom, será simplesmente de 3 menos 0,9. Isso aqui é a mesma coisa que 2,1 hectares. Bom, como os terrenos medem 300 metros quadrados e a gente tem 2,1 hectares disponíveis, eu preciso colocar todo mundo na mesma unidade para descobrir quantos terrenos eu consigo fazer com essa área total de 2,1. Então, de acordo com o enunciado, a gente vê que 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, basta eu pegar esse cara aqui e multiplicar por 10 mil. Então, eu fico com 2,1 vezes 10 mil. Isso aqui não é mais hectare, é sim metros quadrados. Bom, a primeira coisa que eu faço é cancelar essa vírgula e cancelar esse zero, né? Então, eu fico simplesmente com uma área disponível para terrenos aqui de 21 vezes 1.000 metros quadrados. Bom, como cada terreno, como eu disse, vai ter 300, o número de terrenos é simplesmente a área total disponível, 21 vezes 1.000, dividido isso aqui por 300, já que a gente está falando em terrenos de 300 metros quadrados. Bom, cancela dois zeros em cima e embaixo, e aí você fica com 21 vezes 10. Bom, se você pegar o 3 e dividir por 3, dá 1. O 21 por 3 dá 7. Então, você simplesmente fica com o seguinte resultado, 7 vezes 10, que é 70. Então, 70 terrenos serão vendidos. 20 desses 70 terrenos vão custar 20 mil reais. O restante vai custar 30 mil reais. Então, como que a gente faz a conta de quanto ele vai arrecadar? Bom, a parte 1 da arrecadação é simplesmente de 20 terrenos vezes 20 mil reais. Isso aqui dá simplesmente 400 mil reais. E a parte 2 da arrecadação é o número de terrenos total, 70, menos os terrenos já vendidos por 20 mil, que é 20, multiplicado isso aqui por 30 mil reais, de acordo com o enunciado. Bom, isso aqui dá 50. E aí, 3 vezes 5, 15, e a gente acrescenta todos os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no final das contas, nós temos aqui um total de 1 milhão e 500 mil reais. O total que ele vai arrecadar T é simplesmente 1 milhão e 500 mil mais 400 mil. Isso aqui é simplesmente 1 milhão e 900 mil reais. Ele vai arrecadar ao todo com as vendas de terreno isso aqui. E a resposta está na alternativa C da questão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no Educacional Plenos, clicando no sininho das notificações e, claro, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, comentá-lo e compartilhá-lo. Bons estudos! Bons estudos! A CIDADE NO BRASIL